E a gente segue por aqui com as outras notícias da região, vamos falar agora da reclamação de moradores de Resende por causa do atraso na entrega dos Correios. Teve uma greve dos funcionários que já acabou, a gente mostrou aqui na RJ, mas o problema é que a entrega de correspondência e mercadorias ainda está acumulada e muitas pessoas estão tendo prejuízos com essa demora. Vamos ver na reportagem. Várias são as reclamações e poucas são as respostas. Acho que ele poderia pelo menos atender, né? Porque a gente mora longe, eu não moro aqui. Entendeu? Não dá para ficar vindo aqui a hora que... Tudo bem, eu entendo que ele está com problema, pouca gente, mas uma informação é absurdo, né? A greve dos funcionários dos Correios terminou no começo do mês, mas até agora os moradores reclamam da demora no serviço. E para piorar a situação, aqui no centro de distribuição, os trabalhadores só estão autorizados a dar informações. E uma delas é para esperar a correspondência em casa. Hoje pela manhã, várias pessoas foram atrás de respostas e a informação é sempre a mesma. A demora acontece por conta da falta de pessoal e excesso de encomendas. A dona Marília mora em Tatiaia. Há mais de dois meses, ela espera um cartão de loja. Eu vim aqui meio retrasado, me deram só duas cartas. O resto dos cartões, das coisas, correspondências que a gente tem, não chega nada de jeito nenhum. Então, aí quer dizer, agora vim de novo aqui atrás para ver se esse cartão chegou. O seu Francisco vem em busca de respostas também sobre o cartão. Ele depende da entrega dos Correios para receber a aposentadoria. O Cristiano espera quase dois meses por duas encomendas compradas pela internet. São dois pares de chuteiras e um capacete. O que era para ser uma facilidade de receber o produto em casa, virou um baita problema. Já fui no Correio três vezes. Eles informam que ainda não chegou lá e para aguardar. E não me dá nenhuma outra posição. O objeto está sendo encaminhado desde o dia 25 do 6, os dois. 25 do 6 sendo encaminhado do Rio para a Resende. E não chega nem na minha casa, não chega ali na estação de tratamento deles. Não sei o que está acontecendo. Os Correios informaram que já foi dado início a operação de escoamento da carga que ficou acumulada no centro de distribuição de Resende. A unidade disse que disponibilizou veículos para reforçar o quadro efetivo, além da realização de mutirões aos finais de semana. A expectativa é que em duas semanas a entrega das correspondências esteja normalizada.